O Doc tem o que? Quantas AEG você tem, cara? Cara, por cima de AEG e pistola, eu devo estar hoje com umas 26, 28. Fala, moçada! Mais um vídeo aqui no canal, quadro diferente. Agora, pra galera que tá acompanhando o canal aí há mais tempo, já viu o Boteco, a gente fazia o Boteco Papo Airsoft, e vamos voltar com o formato de podcast. Esse áudio vai estar todo no Spotify, a gente vai ver como é que vai subir, mas vai estar no Spotify. E o primeiro convidado é o Doc, tô aqui em Londrina, e a galera de Londrina provavelmente conheça o Doc, porque o Doc deu uma organizada legal aqui no Airsoft, ou tentou, tentou organizar. E também soltamos vídeo no canal aí, o fuscão, o fulcão do Doc, a gente mostrou o arsenal dele, o Doc tem muita arma aqui. A gente vai falar também quanto aí será que tem de... Ah, já gastei uma grana, já gastei uma grana. E moçada, Doc é médico, né? Você é médico, e explica um pouco da tua história, como você conheceu o Airsoft, e como você encaixa o Airsoft dentro da medicina. Cara... Do seu trabalho, né? Bom, antes de mais nada aí, valeu pelo convite. Massa, achei legal pra caralho o... E tomando uma cervejinha, galera. Achei pra caralho o formato, achei muito bacana, e inclusive até brinquei, acabei de fazer um stories aí, que se ele liberar eu coloco no meu canal também, mas vamos lá. Quem sabe, quem sabe. Bom, cara, eu conheci o Airsoft, na verdade, através do pai de um amigo meu, que foi em 2010. Porra, então tem tempo, cara. Mais tempo que eu, galera, mais antigão que eu aí. Foi em 2010, o pai de um amigo meu, ele jogava paintball, na verdade, o pai desse meu amigo. E aí um dia eu fazia faculdade, medicina, em Mogi, e aí esse meu amigo me chamou e falou assim, cara, meu pai vai jogar Airsoft. Falei, porra, que caralho é esse de Airsoft? Não sabe paintball. Todo mundo fala, tipo paintball. Exatamente. Aí eu perguntei, o que é isso? Ele falou, cara, é tipo um paintball, só que com bolinha pequena. Aquele bem, bem isso que a gente... Cara, bem que cura. É, a gente ainda ouve isso, né? E aí quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei fissurado pelo negócio. Era só uma galera mais velha, era na fazenda de um dos jogadores da época, e foi muito legal, cara. Eu achei muito legal aquela galera. Nessa época você estava na faculdade. Fazia faculdade de medicina. E eu achei muito legal aquilo, e eu gostei. E a partir de todo final de semana eu ficava entrando pra ele, ô, seu pai vai jogar, seu pai vai jogar. Mas você pegou, ele emprestava o equipamento? Ele emprestou, ele emprestou. Eu lembro, cara, era uma Tokyo Marui. E naquela época... Com uma nave. Mas naquela época era muito difícil comprar as coisas aqui no Brasil. Tanto que era muito caro, e não era tão difundido o esporte ainda. Mas mesmo... A Tokyo Marui, antigamente, só tinha no Brasil porque a galera mandava trazer. Não tinha lojista que mandava. O pai desse meu amigo, médico também, e ele viajava, e ele pedia, ele importava. E essa Tokyo Marui, inclusive depois eu até comprei, foi minha primeira reg. E... Tu lembra qual era? Eu conheci um... Era um SCAR? Não, era um MP5. Um MP5. Eu vi uma SCAR da Tokyo Marui que eu fiquei louco nela. E assim, naquela época não tinha nada dessa batalha de FPS que existe hoje, nada. Era... Aqueles que precisavam bastante era precisão. E eu lembro que, comparada com as armas de hoje, com as ARGs de hoje, cara, era bem diferente, né? O FPS era muito mais baixo e tal. Muito mais. Toca Marui chega a 300 FPS. Acho que era 200 e alguma coisa. 280 e vai longe. É. E não tinha nem tanta coisa pra fazer upgrade, né? E aí, depois disso, eu acabei comprando, mas daí, essa... Essa... pra participar junto com o pessoal, mas depois eu fiquei um tempão parado. Fiquei quase uns 3 anos parado. Aí, deu uma focada na faculdade. Aí, eu terminei a faculdade. Não, na verdade, enquanto eu tava lá, eu ainda ia de vez em quando. Mas aí, eu acabei vendendo de volta, não pro pai dele, mas pro meu amigo daí. E aí, eu acabei ficando esse tempo parado. E aí, foi quando eu voltei pra Londrina que eu engrenei de novo mesmo. Aí, já, 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 com dinheiro pra gastar. Aí tinha minha grana. Dinheiro pra dar uma investida. Exatamente. Galera, se você não viu ainda o vídeo, o doc tem o quê? Quantas AEG você tem, cara? Cara, por cima de AEG e pistola, eu devo estar hoje com umas 26, 28. 28 armas, galera. E, galera, olha, o povo todo falando, ah, custo pra comprar uma cima. Cima você tem, né? Tenho cima, cara. Mas não é nada de original, não tem nada da cima, é só a casca da cima. É uma cima HPA, hoje eu tenho cinco HPAs, né? Sendo uma delas Sniper, como a gente já mostrou no vídeo. E, putz, gastei uma grana já, cara. Mas não pode ficar falando grana, senão, dá ruim. A galera gosta de saber valores, mas, do HPA, você falou de HPA, qual modalidade que você joga aqui em Londrina? Eu joguei, fim de semana agora, passado, joguei um SAR, só joga SAR aqui em Londrina, mas também joguei o For Fun, na quinta-noite. Aqui em Londrina é bem difundido, cara, na verdade o SAR é quem trouxe mais, inclusive, nessa época, em 2010, o pessoal lá jogava RA, porque como o pessoal veio do Paintball, esse pai desse meu amigo, ela era RA. O RA é o que veio da gringa, né? O SAR foi criado no Brasil. Foi criado no Brasil. E aí o SAR aqui, eu tentei difundir o SAR aqui, junto com uma galera, um outro cara da primeira equipe que eu fiz parte aqui, ele gosta bastante do RA também, ele tentou fazer algumas operações RA, mas eu prefiro o SAR, cara. Mas qual a diferença do SAR para o RA? São algumas coisas assim... Mas é pouca diferença. É pouca diferença. O municiamento do SAR e do RA são parecidos, são municiamentos limitados, mas no RA, até onde eu sei, posso estar enganado, a maneira de cura é um pouquinho diferente. A parte de cura é um pouquinho diferente. Inclusive, tem até algumas equipes que usam o RA e junto com o RA, eles usam aquela modalidade de cura como o PMA. com o aplicativo, o SAR também na cabeça, e sorteia lá, foi um ferimento grave. Exatamente. Que é aquele mais complexo ainda, dependendo até dos que usa, são aqueles até de... que tem um hospital de batalha, hospital de guerra, né? Tem um enredo bem... Exatamente. Pra galera emergir mesmo, um RPGzão. Mas aqui em Londrina, como a gente estava falando, tem bastante Forfã, tem bastante RA, mas eu acho que aqui ainda o Forfã é o que predomina. Campo comercial aqui em Londrina. Campo comercial não existe. Não existe. Não existe. E quem organiza? Eu fiquei sabendo que você organizava alguns eventos. Eu tentei criar um grupo... Mas não tem ninguém que fala, ah, vamos jogar em tal lugar, junta o pessoal, tudo, tenta juntar o máximo de pessoas e jogar em um lugar só. O que... Exatamente quando eu tentei criar a Task Force, a ideia foi essa. A ideia inicial foi exatamente essa. Foi tentar unir todo mundo, padronizar todo mundo, padronizar principalmente a questão de FPS, porque tinha muito jogador com FPS elevado, porque ainda tem aquela galera que acha que FPS é tudo, arma boa é arma com FPS alto e tudo mais, e acaba esquecendo da questão da proteção e da segurança dos operadores, dos jogadores. E aí, então, eu tentei fazer isso aí com a Task Force, eu tentei agregar sempre com um líder de cada equipe daqui, mas acabou... Fazer um conselho ali, né? Exatamente. Eu não queria chamar de associação, não queria chamar... Inclusive, na época, eu até chamei de Airsoft Club, como se fosse um clube mesmo. Um grupo de amigos. Um grupo de amigos, exatamente. Mas aí acabou ficando um pouquinho separado, porque alguns não gostaram do SAR, não se adaptaram no SAR, mas a ideia foi essa. Na verdade, o SAR também, te cortando totalmente do assunto, o SAR é uma modalidade que eu acho que não traz tanta gente para o esporte, por ser mais difícil. É mais difícil. Porque o SAR você vai ter que gastar mais para jogar um SAR. Você vai ter que comprar o quê? No mínimo, 5 mags. Mid-cap, né? Exatamente. Você vai colocar um mid-cap aí e o cara não consegue entrar com mil reais no Airsoft para jogar SAR. Esse é o grande problema, né? Inclusive, até quando a gente criou essa turma, a gente acabava acolhendo mesmo a galera nova e aí a gente fazia algumas adaptações. Então, por exemplo, o cara está com um high cap, beleza, coloca todas as bebês, que você pode usar, por exemplo, um assalto de 300 bebês, não high cap, mas você fazer toda uma manipulação como se fosse que houvesse a troca de mag. Tem que trocar, mas aí como é que ele fazia a contagem? Contava os 30 disparos? Não, na verdade, assim, ele está atirando, ele não pode catracar. Entendi. Ele tem que catracar com o mag fora. Ele tira o mag, bate duas vezes na perna, coloca o mag, catraca e aí atira. É, dá e dá uma jogabilidade. Pelo menos para... É igual, lá em Brasília, lá em Brasília a gente joga o 1.5. Só que não é o 1.5 que igual a galera fica zoando, ah, o 1.5 raiz. A FAB tentou adaptar o 1.5, que tem munições limitadas, para a realidade, porque não tem como você falar para um moleque que acabou de fazer 18 anos, juntou a graninha dele ali, comprou uma cima, aí fala, pô, tu não pode jogar com esse high cap. Cara, é o que o moleque tem para jogar, se esforçou ao máximo ali para estar jogando, então a FAB tentou unir. Tem muita gente que critica, eu acredito, eu achei do caralho a iniciativa, porque antigamente tinha que ser o mid cap. Tinha o SAR em Brasília, eu acho que o SAR foi... Brasília foi um dos pioneiros do SAR. É. Na equipe Renegados, se eu não me engano. Esse amigo foi Renegados e o pessoal do Galo de... Galo de Briga de Minas. Foi a galera que meio que fundou o SAR, trouxe essa modalidade, fez as adaptações. Mas eu achei do caralho, porque conseguiu trazer mais gente. Você vê hoje, no Airsoft está todo dia, tem gente nova, você chega no campo, tem um cara que você não conhece. Exatamente. A ideia, quando nós criamos o grupo, também foi essa. Então a gente criou algumas exceções, digamos assim, porque não dava para você colocar o SAR na risca mesmo. Mas Londrina, cara, o esporte difundiu muito, ele cresceu muito e muito rápido. E Londrina mesmo, desde quando você vê que o Airsoft está forte aqui? Cara... Tem muitos operadores. Eu acredito que já há uns 6, 5 anos. 6, 5 anos. Pô, se brincar, é o tempo que tem em Brasília. É o tempo que eu comecei, que o Airsoft já estava vindo numa crescente legal e depois disso, só... Não, tem uma galera que joga bastante tempo aqui e assim... Muita gente que migrou do paintball para o Airsoft. Tem uma galera ainda que joga paintball aqui. Tem uma galera que joga ainda. Mas assim, o que a gente... Quando a gente criou, o que eu tentei foi fazer isso, mas... Pô, fizemos várias operações bacanas. Fizemos algumas operações bem legais. Cheguei a fazer operações com 200 pessoas aqui em Londrina, sabe assim? É bem bacana. Londrina, querendo ou não, não é uma cidade tão grande, né? Sim. Eu acho que a câmera já deu uma desligada. Tá voltando. Pô, mas... Eu vou tentar fazer sem corte, mas acabou que... A gente teve que mexer ali na câmera. Mas voltando aqui para o assunto, não lembro nem o que a gente estava falando já. A Heineke está quente. Eu vou falar, o cara me chamou para a casa dele e me serve Heineke quente. Foi o cara que trouxe, velho. Foi eu que trouxe. Então, agora, como está sem a câmera de lá, não sei se ainda vai estar. Vamos falando nessa aqui. Fala na... É, naquela lá. Acabou, né? Eu estou falando mais aqui, cara. É, então pronto. Essa aqui pega todo mundo. E a ideia do Fusca. Como que foi? A ideia... Pô, vou comprar um carro velho. Não, não velho, né? Você já comprou ele zeradinho. Não, cara. Não, reformei inteiro. Não, mas ele ainda estava inteirinho. Não estava... Não, cara. Você pagou quanto no Fusca quando você comprou, velho? Eu comprei e eu paguei no Fusca sete pau. Aí, sete pau é um Fusca que anda, pô. Não é um Fusca caial. Não, então. Ele estava parado na garagem do cara que reformou o Fusca para mim. Ah, então o cara já mexeu no Fusca. Já ele já tinha... É o pai de um amigo meu que joga com a gente. E tinha o Fusca. Ficou caro porque estava com o motor e documentado. Então... Estava certinho. Tinha que ia pegar e rodar. É, não. Não tinha muita coisa para fazer nada. Se bem que para você também para esse Fusca não precisava. É, não tinha muito assim. Então o Fusca só podia rodar em jogo. É, eu troquei só o banco. Tirei o banco traseiro. Colocou aquela chapa. Reforçou por dentro. A lataria, ele deu uma melhorada. Não tinha muita coisa para melhorar, realmente. Mas não era um Fusca aparentável para você sair de rolê assim no dia a dia, né? E ele deu uma boa arrumada na lataria. E a ideia do Fusca, cara, era ter um primeiro blindado que não tinha. O Londrina não tinha. hoje, se eu não me engano, acho que tem mais um ou dois. Acho que no Brasil, deve ter... Vocês não tem um grupo não da galera que tem uns carros... Cara, não tenho. Porra, legal. Olha a ideia. Eu acho que no Brasil deve ter o quê? Uns 20? Por aí. Ou talvez mais, cara. Eu vi um muito louco no Rio Grande do Sul. Se eu tiver a imagem, eu vou botar aí na edição. Eu acho que era da loja da Carabino. Um negócio assim. Cara, era um jupão. Parecia um... Não era um bug, velho. Um gurgel grandão. Muito doido. É, então. Porque assim, o que eu achei muito legal, como eu participei da Cascavel e tudo mais, quando eu vi ali os da Cascavel, eu achei bem legal. Tem alguns bem parecidos com o meu. Inclusive, tem um do pessoal... A bigoiana que quase me atropelou. Aquele filho da puta que tava dirigindo. Mano. O cara quase me atropelou e quase atropelou o Vitor. Tem vídeo aí também no canal. O Vitor passou ao fim de perder a perna. A galera tava no rádio pilotando. E aí eu queria fazer um blindado, né? Pra gente. E aí a ideia veio, cara. E aí eu tinha comprado há pouco tempo, né? Já tava com a ideia de comprar minigun. Falei, pô, vou usar minigun. Ah, o cara, eu quero comprar minigun e vou botar no Fusca. Exatamente. É a ideia. Não, vou jogar com a minigun não. Vou botar ela no Fusca. E aí deu muito certo. Porque o pai desse meu amigo, meu, o cara, manja muito bem. Ficou bem legal. Não, galera que acompanha o canal aí, ou seus mongol, se inscreve aí, aciona o sininho pra você ver todas as notificações. Inclusive, cara, é o que você comentou, né? E tem um vídeo do Doc lá do Fuscão. Tem detalhadinho o Fusca. Depois que você fez o vídeo, veio uma galera perguntar quanto eu gastei, como é que eu tinha feito. Não, eu vi umas três pessoas me falaram que iam fazer um Fusca também. Então, como é que eu tinha feito, quanto eu tinha gastado. E eu troquei ideia com a galera, falei com a galera. Inclusive, até fiquei de mandar a foto da... Porque o Fusca não tá aqui. O Fusca tá... Eu tô terminando a torre, né? A proteção do Gunner, né? Então, tá lá com o Celso. E... Fiquei de mandar foto de como que tá, como é que eu fiz a questão de girar lá 360 e tudo mais. Mas, pô, legal o que você falou, cara. Seria bacana a galera que tem blindado aí a gente trocar uma ideia. A galera dos blindados bota o... Não, não bota o número não, senão a galera enche o saco. O pessoal vai lá e sacaneia. É, entra no Insta e chama a gente. Chama o Doc aí que ele vai abrir um grupo dos blindados. Boa, boa ideia. Hoje no encontro anual dos blindados. Legal pra cá. Rola um jogo cheio de blindado. Olha a ideia a gente dando ideia pra galera fazer aí. O povo só não faz porque é burro. Inclusive, no seu vídeo você criou a porra da... Deu levar o blindado pro Rosenguerra, né? Pois é, vai levar. Não sei quando vai ter o Rosenguerra, mas se Deus quiser vai ter. Quero levar, velho. Aí vamos levar o Fucão. Come aí, viado. Não, galera. Olha aqui, ó. Franguinho. É frango, né? Esse é frango. Esse é perguinho. Falei pro cara que a gente ia gravar o negócio do Boteco e levou a sério. Agora é cozinheiro, ó. Só me trouxe a breja quente. Cara, falando nisso... Amor, você podia pegar lá uma cerveja pra nós, né? É. Por favor. Vou lá. A gente traz a mulher pra gravação pra pegar cerveja. Mentira, amor. Te amo. E... Vamos voltar aqui. Falar dos seus equipamentos. Vamos lá. Como que você chegou nesse arsenal que a gente mostrou aí? Você começou com a Tok Marui? Você vendeu? Você não tem mais ela? Não, eu vendi tudo e aí eu fiquei três anos sem nada. Na verdade, assim, tudo não. Eu tinha só a Tok Marui que eu tinha comprado. Comprei escondido, inclusive dos meus pais, tudo, na época. E... E aí eu só... Comprava ela, bebê, usava moletom, cara, pra jogar. E o óculos. E aí pegava emprestado, usava um tênis de trilha, na época, pra jogar. Um Timberland. Era, exatamente, cara. E... E aí, assim, calça jeans e jogava. Pegava o óculos, eu comprei um óculos. Mas, enfim. E aí, depois que eu comecei a comprar as coisas. Aí eu... Mas ficou mais fácil de comprar, né, Luque? Então, assim, aí eu comecei a comprar, a gente tinha uma facilidade maior de encontrar as coisas, até mesmo de trazer de fora. Mas sempre muito caro. Sempre muito caro. Sempre muito caro. Sempre muito caro. Mas a gente, até então, não tínhamos isso. E aí começou a difundir, começou a ter muita coisa. Então... Na verdade, eu tava conversando, não sei com quem. Com quem? Obrigado, Luque. Ô, Duda, essa tá mais gelada, né? E pra... Pra popularização do Airsoft, o que que precisa? Cara, tem vários fatores que puxam o Airsoft. O Airsoft tá indo, caminhando, e tem vários fatores que seguram... Exato. Pra popularização. Cara, seria muito melhor, tipo, um campo em tudo quanto é lugar, equipamento mais barato, mas tudo isso, leis mais flexíveis. Mais flexíveis, exatamente. A popularização do Airsoft, só basta o governo dar uma cortada aí nesses impostos. Cara, tem uma loja que... não digo... tem uma parceria comigo, não é patrocínio, né? O dono pode falar nome aqui? Pode, tá capaz. Que é a Lazer Aventura, e... o dono é meu amigo, inclusive ele joga Airsoft, é da minha equipe, né? Da Team Six, e... o cara, ele fala que ele paga muito imposto. Ó, eu já trabalhei com várias lojas, né? Tive parcerias com várias lojas, e os lojas sempre são muito transparentes com a gente, mostram quanto que é o imposto, quanto que gasta de... pra você trazer uma arma pra... a Danf que precisa emitir, que é sobre o valor do produto. É 60% do valor da EG que você paga, pago mil reais, 600 reais é imposto. A arma era pra custar 400 reais, ela chega a 400 e os impostos comem o valor todinho. Exatamente. Então, assim, isso fica muito difícil, por isso que a gente olha lá fora, a gente entra numa loja, entra numa Invike da vida, entra numa Red Wolf Airsoft, cara, você vê, pô, o Meg custa 10 dólares lá fora, pô. Aí vai, beleza, vai botar 60 reais, mas aí você bota os impostos, mas o cara lá fora, 10 dólares pra ele é 10 reais. Exatamente. É um por um. Não tem essa, quem converte é burro, porque o preço lá, a arma custa 300, 400 dólares, é os 400 reais que você tem num mês ali que você poderia estar comprando um equipamento. Exatamente isso. Então, assim, ainda é um esporte caro, a gente tenta, eu não sou contra a popularização do Airsoft, pelo contrário, eu sou totalmente a favor, acho que seria muito mais legal se tivéssemos, igual você falou, tem muita gente que é contra a popularização, eu acho que, eu tô falando burrice pra caralho, tipo, chamando o povo de burro, mas é uma burrice não querer a popularização. Popularizando, você vai ter várias portas que se abrem, como a diminuição dos impostos, preço, vai virar um esporte que já é, hoje tem confederação e federações. Federações, exatamente. A única coisa que a gente precisa deixar muito clara e lembrar, cara, são as questões que a gente tem leis que devem ser seguidas, né? E, inclusive, isso aí eu bato muito na tecla e até falo com o pessoal daqui que eu tenho a oportunidade de falar é, meu, se a galera pede ponta laranja, vamos usar ponta laranja, porque senão daqui a pouco aqui vai ficar igual Portugal, velho, vai ter que usar o estoque verde-limão. Na verdade vai virar o CS, né? Que o pessoal vai começar só a fazer skin, vai começar a pintar, vai virar uma papagaiada do caramba. Eu ferro. Que aí a gente já puxa, agora quero fazer uma pergunta polêmica. Do Speed, o que você acha do Speed Soft? Speed QB... Speed QB e Speed Soft. Vamos lá. Tô falando aqui, o Huawei tá na pegada do Speed QB lá no Speed Soft. O que você acha? Eu já, minha opinião, eu acho ok ter... Não é pra mim. Não é pra mim, é como se fosse uma peladinha de fim de semana. Um moleque gosta de jogar golzinho ou eu gosto de jogar no asfaltozinho ali no... Exato. Na quadra. Na quadra. Eu também acho muito isso, cara. Não que eu tô... Galera, que eu menosprezei o Speed QB. Não é que menosprezando que é o golzinho e o milcinho é a quadra. É que não é pra mim, não é uma modalidade que eu não... Eu acho exatamente isso, no que tá... Assim, acho que tem... Mas eu acho legal, acho a correria do caralho, mas... Tem modalidade pra todo mundo e... cada um se encaixa e se enquadra no que é pra você, cara. Então, assim, eu, quando eu conheci o Airsoft, eu conheci no RA. Então, o RA, querendo ou não, é um pouco diferente do Forfun. E aí o Speedsoft vem com uma outra coisa, com uma outra pegada, com uma outra ideia, que é a correria. Que é a sua egg atirar, né, 60... Reflexo rápido. 60, exatamente. Então, assim, são pegadas diferentes. Arma mais rápida, os equipamentos bem mais evoluídos, né? O Speed vem trazendo... Inclusive, quando eu apareci com a primeira HPA aqui, a primeira coisa que falaram é isso, ah, dock Speedsoft, né? E, cara, eu não jogo nada Speedsoft. Não, hoje tem 6 HPA. Sim. Mas é tudo longa, né? A maioria é longa? Não, cara. Ah, não, a cima é mais curtinha. A cima é curtinha e tem uma quando você vê que ela não tava aqui, que ela tava no armeiro, depois eu te mostro. Já, já, pega lá. É. Eu vi quanto tempo de vídeo, ó, já vai dar meia hora. A gente não conversou nem metade do que a gente pode conversar. E, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Não é... Tô contigo, não é a minha pegada. Speedsoft não é a minha pegada. Eu curto o negócio mais tático, eu curto o negócio mais... Aquela progressão legal, aquela progressão bacana, utilização de rádio, utilização de especialistas, um jogo com enredo, um jogo... Igual a gente tava no canal desses dias, a questão de... RPG, né? Meio RPGzão, exatamente. Cara, tem a operação que eu fiz aqui que a operação começava dois dias antes da operação em si, em campo. Ou seja, tinha a ideia, a trocação de informações antes do jogo. Hoje em dia, os eventos grandes, pelo menos os da FAB, tem um desse grupo. Eu acho que é um mês antes da galera já começar a trocar algumas informações, o organizador enviar algumas informações que você vai precisar no meio do jogo. Às vezes você não dá atenção no celular, tem que ter uma galera emergida antes do jogo. então. E o Speed, querendo ou não, tem ainda as suas... A questão de pontuação, tem ali o... E já o For Fun já é o... Sim, já é o... Só de estar ali, só de estar no meio do mato com a galera. Às vezes um jogo que você vai virar à madrugada fazendo a comida ali, já é melhor que o jogo, a resenha ali. Exato, exato. Por exemplo, o For Fun daqui de Londrina tem muito questão de pegar-bandeira. Entendeu? Uma bandeira de cada lado tem que pegar-bandeira lá. O que a gente jogou na quinta agora foi mata-mata mesmo. É morreu o vaso. É ali é morreu o vaso. Estilo um Ice War, um Cuday. Lá no Armandão. Exatamente, lá no Armandão, né? Mas eu, cara, eu sou mais fã do Sard. Mas acho que tudo, cara, a gente estava comentando da questão das rixas e tudo mais, que daí o Speedsoft gera competitividade e isso não é bacana. A gente parou nisso na hora que você põe e mexer na câmera. Eu acho que tudo que gera um fanatismo, tudo que gera uma competitividade, gera também a questão da rixa, gera a questão da... E aí até mesmo pode extrapolar um pouquinho para perder a questão do básico do Airsoft, que é a honra. É a honra. Eu acho legal o treinamento, a agilidade que você vai conquistando ali com a equipe, jogando em equipe, porque a equipe do Speed é aquela correria. É um que faz a função e você nem se comunica no meio do jogo ali, no máximo um grito ou cobre um lado, cobre o outro. Se bem que no Speed tem também funções. Existe o suporte, tem o suporte, tem o suporte, tem o suporte, os outros avançando no centro. Então assim, tem, entendeu? Mas é diferente do que a gente gosta, cara. É bem diferente. É a história, né? O RPG. Para a galera das antigas que jogava RPG no livro, aí vai sacar como é que é. Exatamente. E aí, outra coisa, rende ou atira? Era essa que eu ia puxar agora, entendeu? Eu vim falando para você, não foi, amor? Eu falei, eu ia perguntar, e aí, rende ou atira? Galera, me crucificaram, na verdade, a parada some, esse jogo que aconteceu em Brasília. Teve uma polêmica na época, né? Que, ah, o Lucas podia ter rendido, acabou, aí morreu. Aí do nada, um cidadão vem e ressurgiu isso aí, e aí jogou num grupo e a galera começou a falar, ah, o cara é sem honra, atirou, o que você faria? Naquela, você viu o vídeo, né? O que você faria naquela situação? Cara, vou ser bem sincero, como eu gosto de SAR, e no SAR a gente, a rendição é facultativa? No Milcim também, no, no, na FAB é, a rendição é condicional. E aí? Vai morrer ou vai matar? É, vai matar ou vai morrer. Então, eu vou ser bem sincero, vou ser meio... Vocês estão olhando, né, cara? Os caras estão querendo, né, velho? Vou ser bem polêmico e fazer meio advogado do diabo. Cara, eu, hoje... eu, eu, eu,